Meu amor, não chore. Eu não suporto de você chorar. Eu só quero dizer que se não nos vermos mais, eu quero... Eu quero que você se lembre que em dia existe uma mulher chamada Clara e que te amou muito. A gente não vai se ver mais? Pode ser que isso aconteça, mas você promete que você vai se lembrar de mim? Prometo. Olha, por favor, sim, por favor, eu pedi. Essas explosões emocionais fazem mal ao menino, por favor. É melhor que a senhora se retire. É melhor que a senhora se retire. Adeus, meu filho. Adeus. Padre, ainda bem que está aqui. Clara, o que que aconteceu? Eu fui ver o meu filho. Padre, era como se fosse a última vez. A mãe adotiva, a dona Adelaide, não foi gentil como das outras vezes. Ela me deu a entender que está certo da vitória contra mim. Você sabe que suas possibilidades são pequenas, que dificilmente terá seu filho de volta. Eles vão se mudar, padre. Vão viajar e depois vão se mudar para muito longe. Eu nunca mais ouviu o meu Francisco. Reze, reze muito. Peça proteção a Santa Clara. Mas pense, Clara. Você vai montar um orfanato numa casa onde sempre só houve pecado. De uma certa forma, você será mãe de todas as crianças que forem para lá. Eu agradeço o consolo que me dá, padre. Claro, eu vou amar todas as crianças, sim. Mas eu vou sentir muita falta do meu filho. Qual o papel do Alexandre nisso tudo? Padre, eu creio que... Jodeia entender do que se trata. Se a justiça não devolver o meu filho, ele prometeu roubá-lo novamente. Acha isso certo? Meu filho foi tirado de mim. Nada mais certo que seja devolvido. Acha que será feliz fugindo para sempre? A polícia estará atrás de você. E seu filho? Que vida terá? Clara, você está errada. Errada? Desista desse plano. Você não deve fugir com o Alexandre. Mas e se ele se transformou realmente? O senhor mesmo disse que o amor muda as pessoas. Mesmo que fosse o melhor homem do mundo. Você não ama o Alexandre, Clara. E nem será feliz se roubar esse menino. O senhor quer que eu me conforme? Quero que não destrua sua vida. Se eu perder esse processo, eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Clara, vá para casa. Reze muito. Pense bem no que pretende fazer. Eu vou rezar muito, padre. Mas pela graça de Deus, me abençoe. Que Deus ilumine o seu coração, menina. Padre, eu ouvi tudo. Pois não deveria ter ouvido. Era assunto particular. Foi bom que eu ouvisse, sim. Eu lutei contra a Clara no passado. Mas ela sempre se comportou com generosidade. Eu acho que chegou a hora de retribuir. Como assim? Eu tive uma ideia. Que ideia? Eu vou explicar tudo. A gente pode salvar a Clara. Eu trouxe o café para você. Não tenho fome. Mas você tem que se alimentar. Então, pelo menos, uma xícara de café com leite. Você precisa ter forças para enfrentar o tribunal. Você é a noite toda acordada, mãe. Hoje tudo será decidido. Deve ser o advogado. Eu preciso me trocar. Não, não, não. É muito cedo ainda. Deixa que eu recebo o homem. Depois eu também vou me trocar. Clara. Eu quero que você saiba Que do fundo do meu coração Eu espero que você se saia bem. Mas se você não sair Eu sempre estarei aqui Eu sempre estarei aqui Desolado. Eu sempre estarei aqui Para chorar com você Eu só vejo uma velha boba Que não presta para nada Daqui a pouco Daqui a pouco, após fascinação Luiz Fernando toma uma decisão A surpresa é que Quando você quiser Eu começo a trabalhar Na sua empresa Não sei o que dizer Maria do bairro E em seguida O seu adiante Eu não sou o rei Mas gosto de uma coroa Não é? Não, ela dá muito trabalho Casos de família Eu sou a bandeira De toda a fortuna Que eu sempre quis ter Eu vou matá-la Mar e Sol De volta nesta segunda Três da tarde Aqui no SBT Não fique tão preocupada Nós vamos ganhar Eu nunca enfrentei Um tribunal antes Fique tranquila Estamos com a razão É Nisso você está certo Nós criamos o nosso filho Não é justo Que ele nos seja tirado agora Ademais temos nosso trunfo Você pagou a testemunha? Eu dei o dinheiro Que ela pediu A nosso advogado Clara cometeu Um erro definitivo Como assim?